Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, fui dar aquele tapa no visual, né? Fica menos feio Pra estar aí sempre com vocês e não estar assustando o público, né? E pessoal, só uma notícia aqui, né? Que eu achei interessante trazer aqui pro canal Que eu só não consigo entender porque a galera tava tão eufórica, né? Mas, enfim, primeiro eu vou passar a notícia e depois eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho Estamos aqui na Game Vício, eu acho que é Game Vício, enfim E aqui sai uma matéria interessante Jogos da Sony estão bloqueados no GeForce Now através do navegador do Xbox Não é possível jogar Death Stranding no Xbox através do serviço Vamos ver a matéria aqui rapidinho Quando foi anunciado que o GeForce Now estaria disponível através do navegador Edge Diversos jogadores se animaram com a ideia de poder utilizar o serviço através dos consoles Xbox Uma das principais ideias citadas pelos jogadores era poder jogar os jogos da Sony A qual tem disponibilizado diversos de seus jogos no PC Os quais possivelmente viriam estar disponíveis no serviço da NVIDIA No entanto, com o serviço finalmente disponível para o navegador do Xbox Alguns jogadores acabaram se deparando com algo inesperado Parece que a Sony bloqueou seus jogos no serviço através do Xbox Atualmente é impossível jogar Death Stranding No GeForce Now através do navegador do Xbox De acordo com Tom Wary, escritor do site The Verge Death Stranding se encontra atualmente bloqueado no serviço Não aparecendo na lista de buscas Vamos lá pessoal Agora que eu passei um pouco da notícia Vamos dar minha opinião com relação a isso aí Tinha muita gente aí comemorando Porra cara, vou jogar o Death Stranding Incrível, vou poder jogar os exclusivos do Playstation Aqui no meu Xbox, chupa soninho Nada contra, a pessoa poderia jogar à vontade Isso aí não... Eu não ficaria puto com isso Só que o que eu acho engraçado O que eu fico impressionado é o seguinte Se o serviço, se o Game Pass, o Xbox é tão espetacular Por que vocês estão comemorando tanto de poder jogar Nesse desespero de querer jogar os filminhos do Playstation? Me diz isso Fala pra mim que isso não entra na minha cabeça Entendeu? Eu sei que o Game Pass realmente é um serviço incrível Mas é um serviço incrível se ele atende ao que você necessita Eu nem estava conversando com uns amigos meus esses dias Entendeu? Tipo, eu tenho Netflix aqui assinado Mas se eu vi 4 filmes ou 5 foi muito Se eu vi 4 séries foi muito E uma nem terminei que é o The Walking Dead Nem consegui terminar Então tipo assim Tem muita coisa pra se ver Mas pouca coisa que me interessa Entende o que eu quero dizer? Parece que a galera tem mais interesse em jogar os jogos do Playstation Do que jogar propriamente o que existe lá no Game Pass No videogame da pessoa Não entra na minha cabeça isso, cara Não entra na minha cabeça Eu não sei se esse bloqueio vai ser permanente Eu não sei se vão conseguir Não sei se a Sony vai fazer algum acordo futuramente e vai liberar Não sei Só sei que por enquanto está bloqueado Se você tentar aí Se você no caso conseguir Vai ser alguma através de gambiarra provavelmente Porque assim Se está bloqueado Você não vai conseguir usar Se conseguir usar É porque está fazendo alguma gambiarra E fora o que eu acabei de citar Cara Se é tão ruim os jogos do Playstation Por que vocês fazem tanta questão de jogá-los? Fala pra mim Tenta argumentar comigo O que atrai vocês nos filminhos do Playstation Se é tão merda Se o Game Pass é tão incrível Lá tem tudo que eu quero Eu jogo tudo de graça Lá tem o Halo Tem o Forza Tem o Gears Tem tudo lá Vários multiplataformas incríveis Que eu posso jogar lá Aquele Black for Blood O Hades Tem mais aí Alguns que eu não estou lembrado Tem um monte Mas parece que nada interessa a vocês Só o que interessa a vocês É Poder jogar Os exclusivos do Playstation Aquele Rafael GRN NGR Sei lá como é que é Aquele que tem um Gamerscore altão Está desesperado Caraca Não estou conseguindo achar o Death Strange Não está funcionando Você viu o desespero Digitado ali Na Na internet Aquele digitou Que não estava conseguindo Que ele ia ver O que estava acontecendo E não sei mais o que Meu Deus do céu Nem eu curti o Death Strange Assim de primeira Vou dar uma segunda chance Entendeu Mas é impressionante Como os caras estão desesperados Para querer jogar a parada Que desespero Parabéns Parabéns Imagina eu Eu não fico usando Dessas paradas Nossa Vou poder jogar aqui O O O Forza Agora no meu celular Através do Xcloud Cara Que incrível O que a galera pediu Para eu testar Irmão Eu vou ser sincero Para vocês Eu lembro que na época Que eu tinha o Vita O PS Vita Eu fiz aquela parada De espelhar a imagem Do PS4 Na tela do Vita E cara Do lado 50 megas Jogando do lado Aqui Roteando do lado Do bagulho Eu tinha delay De quase Um segundo Nos comandos Isso incomoda Demais Imagina Jogar o Xcloud Através do celular Meu Deus Já Jogar pelo celular Já é uma merda Mesmo nativamente Mesmo com o emulador Aqui já é ruim A não ser que você Pegue aquele controle Pá Conecte ali No celular E tal Ele fica aparecendo Até uma telinha Que o controle fica segurando É até legalzinho Mas jogar pela tela Do celular É uma bosta Imagina jogar Com o delay E piorou E eu não fico Mano Você não vê a galera Tipo A maioria pelo menos Do Playstation Você não vê A galera do Playstation Tem esse desespero Tipo Meu Deus Eu vou poder jogar O Forza agora Cara No meu PC da Xuxa Aqui Através do Xcloud É uma parada incrível Sim É legal Maneiro Mas eu vejo desesperado Tipo Chupa Caxista Nós vamos poder jogar E não sei mais o que Aqui Você não vê Cara Eu não fico Nesse 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 Alar de todo Agora não Os caras Caraca Nossa Vou poder jogar O God of War Caraca O God of War Meu Deus Vou jogar o God Através do GeForce Final Death Stranding Perdeu Soninhos Vou poder jogar Tudo de vocês No meu Xbox Os caras Comemoram até Emulador É bizarro Isso Você comemorar Porque está Jogando Emulador Beleza Uma parada Retro Eu gosto De jogos Retro Tem um monte De jogos Retro Aqui Comprados Para poder Jogar Entendeu Gosto Muito Mas porra Nem que comemora Nossa Estou jogando God of War Emulador Meu Deus Meu Deus Queria saber Que tara É essa Vocês esculacham Tanto o Playstation Fala tanto Que os jogos Do Playstation É uma merda Que o Death Stranding É só você andar Não faz mais nada Jogo de carteiro Lixo Entendeu Só tem filminho Mas está querendo Está desesperado Para jogar as paradas É muita hipocrisia É muita hipocrisia Entendeu Mas enfim Pessoal Vou passar a notícia Para vocês Fazer essa Essa zoeirinha Barra Contestação Com esse pessoal Contestar Por que Para que Essa Essa ânsia De querer jogar Os jogos Do Playstation Através do navegador Do Xbox É o que Aí nego pode falar Eu sei que vão falar Não você não entendeu Você caiu no meu peito É só zoeira Não quero jogar É só para zoar Com a cara De vocês soninhos Não Não vou cair Nesse papo Vou cair Nesse papo Porque você está Comemorando de verdade Você está querendo jogar Mesmo os jogos Do Playstation Ali no Xbox Enquanto a mesma A gente aqui Do Playstation Nem liga para esse tipo De coisa Eu mesmo não comprei Nem o Alan Wake Que saiu Entendeu Porque eu acho Que está caro Primeiramente Apesar que 100 reais Dá um preço Até justo Mas Eu vou esperar Baratear Quando ficar um preço Que eu acho justo Eu vou lá e compro Nem eu fico desesperado Vai sair Tá beleza Saiu E aí Nem fiquei Aqui Oh meu Deus Nesse desespero Mas É isso aí pessoal Mais um vídeo Zoando com a galera Passando informação E dando Fazendo aquela Zoeirinha Eu espero Que vocês tenham Gostado Diga aí nos comentários O que vocês acharam Disso Você aí cara Eu sei que tem Uma galera do Xbox Que me acompanha Uma galera maneira Uma galera Quando discorda Discorda com a educação Eu leio os comentários Apesar que nos últimos vídeos Eu não consegui responder Pessoal Porque Tá muito comentário Já era difícil responder 50, 70 Já tá aumentando Pra mais de 200 Tá meio complicado Responder Entendeu Mas eu vou dar um jeitinho De pelo menos Ler ali Curtir a galera ali Eu só responder Coisas bem pontuais Tirar dúvidas Da pessoa mesmo Entendeu Não dúvidas do tipo Teve um cara Que perguntou Se eu era hétero Sou cara Pergunta do cara Mas enfim Ai meu Deus do céu Então Diga aí nos comentários O que vocês acharam Se você do Xbox Estava na expectativa De poder jogar Deixa aquele like maroto Pra ajudar Gostoso No estilo da nono grosso E compartilha o vídeo Pra que possa chegar Ao máximo de pessoas possíveis Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis